Senhor poeta, vamos dançar Abril tão triste no país de Abril Aqui a noite, aqui a dor, meninos velhos Minha pátria a chorar como quem ri Em sordina, em silêncio e de joelhos Soltam-se as velas, vamos largar Cai em cometas no alto mar É quase como se fosse o verdadeiro retrato É o verdadeiro retrato do país antes do 25 de Abril E que premonitório foi? Por acaso estava a ler isto agora E tinha alguma coisa a ver com algumas coisas de agora Que é o mais triste Isto foi escrito nos Açores Eu estava a fazer a tropa nos Açores Era aspirante policiano Tinha feito um discurso em Coimbra Que foi considerado como a primeira crítica pública da guerra Portanto, mandaram-me coisas suas que estavam lá Escrevi este poema A primeira pessoa, não da família, a quem eu li foi o Mel Antunes Na primeira edição não dediquei Porque eu não dediquei poemas a ninguém A não ser a família, para não comprometer E agora dediquei o Ernesto Mal Antunes Porque foi a primeira pessoa a quem eu li o Mel Antunes Acho que era muito o país dessa altura Que era um país com ditadura Um país com muita desigualdade Um país onde havia a guerra Sobretudo havia o problema da guerra Que marcou irreversivelmente a minha geração Foi a primeira geração Sujeita a uma situação dessas Que é irremediável Ter que escolher entre ir matar e morrer em África Ou ter que ir para o estrangeiro E isso mudou a vida de muita gente E criou este ambiente Este sentimento que estava Acho que era o aumento geral do país No céu cinzento, sou o astro mudo Batendo as asas para a noite calada Veio em bandos com pés de veludo Chupar o sangue fresco de abanada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Porquê o abrigo? Porque naquela altura estava fora Quando escrevi este poema Estávamos a surto Que eu hoje gosto muito Mas naquela altura para mim foi como Uma deportação Fui mandado para lá à força E era uma saudade do país Da primavera Em Coimbra era muito intensa Com os cheiros das flores Coimbra tinha muitas árvores Muitos pares O rio que acompanhava essa primavera O rio, os campos de Mondego Talvez seja isso Uma explicação possível Este livro de há de tempo Para se chamar País de Abril Não se chamou assim Por causa da canção do Abril em Portugal E chamou-se para essa canção E bem, porque acho que é um título mais poético Ainda assim, o que faz este poema Apesar deste país de joelhos Remete-nos para uma esperança Que a tinha também dessa liberdade Este livro é um livro Peço que a força deste livro Está nessa linguagem Que através de uma linguagem poética Intensa Inteligível Fresca Inovadora Transmite essa ideia De que se pode mudar A ideia de esperança E a ideia da liberdade Olhando um pouco Como fazia referência Que hoje em dia Também Acha que há muitas das coisas Que são Semelhantes O dos joelhos O dos joelhos É um país dos joelhos Acho que o país está muito dos joelhos É medo Como diz neste seu poema Por exemplo Que agora tem aqui Venho dizer-vos que não têm medo É o medo que nós temos É o medo É o medo É o conformismo É a situação do carisma Na Europa E é o facto Isso tem muito a ver Com a política Com a Europa Com o resgate Com este domínio Com estas políticas De austeridade Que põem os países do sul De facto A Grécia E outros A Grécia agora Por resolver Não está dos joelhos Que é uma grande lição Venho dizer Venho dizer-vos que não tenho medo A verdade é mais forte Que as algêneras Venho dizer-vos que não há de gredo Quando se atrasa a arma Cheia de pôr-me Pode ser uma ilha Ou uma prisão Em qualquer parque Eu estou presente Tomo o navio da canção E vou direito ao coração De toda a gente 50 anos depois deste livro publicado Sinto esse peso É isso Que Portugal Voltou a estar Numa situação Que não era aquela Que sonhava na altura É claro Sinto esse peso Sinto muito mesmo Esse peso E sinto uma coisa Que é mais terrível Porque naquela altura As coisas eram claras Sabia-se o que era o inimigo O que era o adversário Porquê que lutávamos Estávamos submetidos A esta situação Mas tínhamos A convicção De que um dia Mudaríamos o país Mudaríamos a sociedade E a história Como realmente Vai acontecer Mas sabíamos Quem era o inimigo Que tinha um rosto Etc Agora combatemos inimigos Sem rostos Os mercados Bruxelas O FMI Tudo isso São Antes Exércitos Fardados Do que estes inimigos Sem rostos São muito difíceis De combater Pergunto ao vento Que passa Notícias Do meu país E o vento Cala a desgraça O vento Nada me diz Mas há sempre Uma candeia Dentro da própria desgraça Há sempre alguém Que semeia Canções No vento Que passa Mesmo na noite Mais triste Em tempo De servidão Há sempre Alguém Que resiste Há sempre Alguém Que diz não O vento Nada me diz Há aqui uma Uma recuperação Hoje em dia Há-se Deste sentimento Quando se vê A juventude portuguesa Toda partir Tantos portugueses Que emigram Pergunta ao vento Que passa Novas do meu país Pois isso É muito triste Na minha geração Muita gente partia Foi a grande imigração Por razões económicas Milhares e milhares Que atravessavam Condicionadamente As fronteiras Como a própria Atravessei também Os Pirineus E uns por razões económicas Sobretudo para a França Outros por causa da guerra Por razões políticas Outros por razões políticas Foi o meu caso Depois já tinha estado Na guerra e na prisão E ainda por cima Tive que ir lá para fora Mas era diferente Porque nós partíamos A pensar em voltar No objetivo Toda a gente Muita gente Trabalhava ali Fazia trabalhos Que mais ninguém fazia Para construir A sua casa E um dia Poder voltar a Portugal Nós os políticos Ou os que Fomos por razões políticas Continuávamos A luta política Lá fora Mas sempre com o pensamento Em Portugal Estávamos lá fora Mas estávamos cá dentro Através da luta política E através daquilo Que se escrevia Também que era Uma maneira De estar presente Agora Temos uma geração Que se diz Mais qualificada De sempre E vão Mas já não sei Se vão Partindo Pensando em Em regressar Em regressar Isso De um certo ponto de vista É mais triste Oh sempre Alguém Que resiste Oh sempre Alguém Que diz não Esse problema Tem uma história Que eu também já contei E que repito Porque é muito interessante Eu tinha vindo De Angola Não tinha estado preso Estava com resistência Fixa em Coimbra A polícia andava sempre Atrás de mim Eu vinha com Adriano Corrêa de Oliveira Acho que era o fim da tarde Atravessar a praça Da República E vinham Dois indivíduos Leal Bardino Tapido atrás de nós E o Adriano Disse lá Vem a eles E de repente Eu fiz Esta última estrofe E disse-lhe Foi uma coisa Estranha Ele disse Escreve já isto Podes não escrever Mais nada Mas isso vai ficar Para sempre Agora tens que escrever O resto do poema Quando se escreve poesia É uma espécie de estado De graça Quando vem o poema Claro que é preciso Ter uma técnica Mas que a técnica Se transforme Numa segunda natureza Que haja o domínio Da palavra E que se sabe O que está a fazer Mas quando o poema Acontece É uma espécie De estado de graça Não sei explicar É uma toada É uma música Dentro da música Da língua Bom E aquilo acontece E continua a gostar De escrever Continua a aparecer-lhes os poemas Sim, continua Continua Já não com a mesma intensidade Conforme Depende Eu nunca escrevi De uma maneira regular Escrevo por ciclos Mas quando escrevo Escrevo intensamente Então podem acontecer Quatro, cinco poemas Num dia Escrever um livro Quase numa semana Que Dante escrevia muito De cabeça Mesmo quando não tinha Portanto quando estava na cadeia Não tinha papel e caneca Muitos dos poemas Que estão aqui Ou alguns Foram memorizados Mas mesmo nessa altura Eu Mesmo escrevendo o poema Eu tinha necessidade De o dizer em voz alta Às vezes para mim mesmo Ou as pessoas que estavam ao lado Ou os amigos E tal Agora bem O que explica Talvez um pouco A estrutura rítmica E a própria sonoridade Que segundo os críticos Atribuem À minha A minha A minha poesia Pergunta ao vento Que passa Notícias do meu país Eu canto para ti Um mês de gestas Um mês de morte E crescimento Ó meu amigo Como um cristal Partindo-se Plangente No fundo Da memória Perturbada Eu canto para ti Um mês Onde começa a mágoa E um coração poesado Sobre a tua ausência Eu canto um mês Com lágrimas e sol O grave mês Em que os mortos amados Batem à porta do poema Porque tu me disseste Quem me dera em Lisboa Quem me dera em Maio Depois morrestes Com Lisboa tão longe Ó meu irmão de Maio Que nunca mais Acenderás no meu O teu cigarro Eu canto para ti Lisboa à tua espera Teu nome escrito Com ternura Sobre as águas E o teu retrato Em cada rua Onde não passas Trazendo-me o sorriso A flor do mês de Maio Porque tu me disseste Quem me dera em Maio Porque te vi morrer Eu canto para ti Lisboa e o sol Lisboa viúva Com lágrimas Com lágrimas Lisboa à tua espera Ou ao meu irmão O meu irmão tão breve Pergunto Ao vento que passa Os seus amigos eram realmente E continuam a ser muito importantes Esse amigo que aí retrata Os cantores O Adriano O Zé Cafon O problema é que uma parte deles já cá não estão E isso é muito Muitas vezes penso nisso E tenho falado ultimamente nisso É que Há pessoas Que partilharam connosco uma memória comum Uma vivência comum Os combates Os amores A guerra Tudo E depois nós ficamos sem Aqueles que podemos partilhar Essa humor À medida que eles vão partilhar O que é que gostava que daqui a mais 50 anos Quando a Praça da Canção Fizer 100 anos de publicação O que é que gostava que o país Este país de Abril Se lembrasse Que não estivesse mais de joelhos Que nunca mais estivesse de joelhos E Bom, mas estes poemas estão para além disso Isto não é um livro político Não é um livro poetário Teve efeitos políticos Muito grandes, não é? Mas creio que os teve Por força Da própria palavra poética Por força Por força da poesia Mas de qualquer maneira Este livro foi um livro Que marcou Marcou aquele tempo Marcou aquela geração E várias gerações E isso é um momento irrepetível É um momento irrepetível No seu bilhete de identidade Se houvesse uma profissão Se houvesse uma coisa Que o caracterizava Gostava-se de ser Manuel Alegre Poeta Político Eu sou o Manuel Alegre de Melo Duarte Que é o nome do meu pai Tinha um desgosto Mas enfim Eu fiquei conhecido assim Porque o Alegre é se calhar mais sonoro E porque os primeiros poemas meus Que publicaram nos jornais de Coimbra Estava preso Portanto Como era conhecido Puseram o Manuel Alegre Mas o meu nome todo É Manuel Alegre de Melo Duarte Mas quando eu voltei do exílio Eu não tinha passaporte E tirei o meu primeiro passaporte Em Aveiro Então sem me perguntarem Eles puseram o passaporte Poeta Eu acho que essa foi Uma das homenagens Mais bonitas Que me prestaram Puseram Manuel Alegre de Melo Duarte Poeta